Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Jamil Neider e pessoal, eu queria apresentar pra vocês um pouquinho aqui o processo desse trabalho que eu tô fazendo essa semana, pra semana do Halloween, né? Esse desenho diferenciado que eu peguei pra fazer, é um desenho estilo tatuagem, né? Com a técnica do realismo e eu vou mostrar pra vocês eu fazendo aqui essa caveira, um pouquinho dela, né? Eu sombriei toda em volta, porque o fundo da imagem original, ela é bem preta, né? Um preto bem escuro, só que pra me estimular um pouquinho a criatividade, eu decidi fazer alguns detalhes diferenciados, tá? Eu vou colocar a imagem original aí pra você ver e eu tô fazendo desse jeito, vou sombrear um pouquinho mais aqui embaixo também, né? Fazer esse efeito de sombramento aqui embaixo, só que agora eu quero começar a fazer a caveira ali, né? Já fiz as rosas e essa imagem, pessoal, ela fez parte de uma enquete, né? De uma votação lá no meu Instagram, se você não me acompanha, me acompanha lá, Neider Retratos, todo mês, né? Um mês aí, uma vez a cada dois meses, eu faço uma enquetezinha com o pessoal interagir pra escolher uma imagem, né? De um determinado tema, eu escolho o tema e escolho algumas imagens e a imagem final, quem escolhe é o público, né? Pra escolher pra qual desenho que eu vou tá fazendo aí, mostrando o processo. E essa imagem aqui, ela foi escolhida lá no meu Insta, tá? Eu vou começar a fazer, então, a começar aqui pelo canto, né? E eu vou explicando o que que eu fiz aqui, né? Pra chegar nessa tonalidade. Eu usei somente lápis 2B, né? Esse 2B da Stadler e a lapiseira 4B aí da Pentel, tá? Com o grafite 4B da Pentel. E depois, né? Eu fui preservando, eu fui sombriando com 2B, passando esfuminho, depois eu vim dando profundidade com 4B e fui preservando as bordas, né? Da rosa. Fui preservando essas bordinhas. E depois, no final, que eu passei o pincel, né? Tirei toda a rusticidade do grafite, eu vim e passei a borracha elétrica, só pra fazer esses efeitos aqui nas bordas da flor, tá? Deixa eu só pegar o foco aqui pra vocês verem. Ó, essas bordinhas aqui, né? E o que é mais interessante, pessoal, que quando você joga o escuro em volta, essas bordinhas, elas se destacam mais, tá? É o que eu sempre ensino nos meus vídeos de desenho, né? Quando você quer destacar uma luz, alguma iluminação, você tem que escurecer em volta, tá bom? Tem que dar um contraste aí pra você alcançar determinado efeito, beleza? Então, eu vou começar aqui fazendo a caveira. Só ajustar o foco aqui e já vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar com o lápis 2B, pessoal, porque eu gosto de marcar primeiro e eu vou começar a puxar esse escuro aqui pro crânio, né? Pra caveira. Eu já fiz já uma partezinha aqui, ó, da caveira. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui embaixo. Eu não sei se eu vou estar gravando todo o processo, mas eu vou gravar uma parte aqui pra vocês verem esse trabalho sendo feito. Poderia vir já com... Uma lapiseira, um grafite 4B. Mas eu gosto de fazer uma camadinha, assim, com uma graduação um pouquinho mais suave pra não acabar escurecendo demais. Lembrando que o modo de construção, né, do sombreamento, do desenho, até mesmo pra esboço do desenho, é estranho, né, pessoal? É bem... É bem esquisito. A medida que você vai montando a imagem, que você vai sombriando, jogando os tons certos, corretos, ela vai criando forma, né? E o mais importante é você se focar sempre numa parte só do desenho. Não querer sair fazendo tudo de uma vez, né? Você faz uma partezinha, se foca ali até você terminar o que você tava fazendo. Então, eu vou dar uma preenchida aqui. Essa daqui é a lapiseira 07 com grafite 4B. Ó, eu quebrei essa parte aqui do contorno do crânio, né, exatamente pra dar essa sensação que tá bem escuro aqui atrás, ó. Tô usando aqui, pessoal, uma certa criatividade. Na verdade, não tô copiando os detalhes 100% da imagem, tá? É legal você também fazer isso quando você for pegar um trabalho por hobby, assim, pra fazer pro seu portfólio. Você começar a alimentar essa criatividade sua, né, de incrementar alguns detalhes, de mudar alguns detalhezinhos que, né, fica legal. É sempre bem-vindo, pessoal. A arte, né, ela tem que ser livre. Então, eu sempre vou recomendar, né, você alimentar essa criatividade. Eu não sei que seja uma encomenda. Se for uma encomenda, você tem que caprichar, né? Encomenda, não se discute. Aí é com o cliente. Ó, tô quebrando todo esse contorno aqui, porque eu não quero que fique contorno. Passando já o esfuminho, aproveitando essa sujeirinha aqui do esfuminho, pra ir já sombreando. Essa área que eu tô fazendo aqui é a área de dentro da, né, da cavidade aqui do crânio. Não sei que parte que se chama. Esse aqui é bem escuro. Então, vamos escurecer bastante aqui. Se tem uma área que é bem escura no desenho, pessoal, não tenha dó de escurecer, tá? É lógico que você precisa ter a noção do degradeio, né, dos tons que você tem que aplicar. Tô fazendo já uns detalhezinhos que eu tô vendo na imagem, pessoal. Esses detalhes aqui, eles vão ser meio confusos, porque é a parte de um crânio, né? Mas depois, no final, que eu terminar, tudo vai ficar certinho. Tudo vai combinar, né? Vai ficar harmonioso, como sempre costumo dizer. O que é legal da caveira, que ela tem sombreamento, mas ela também tem esses traços, né, de rachadura. Traços mais fortes, né? Que dá essa impressão, essa ilusão de rachadura. Olha só. Tá vendo? Essa área aqui, pessoal, ela é bem escura, então já vou escurecer também aqui. Lá tem só umas areazinhas claras aqui, bem confusas, que não dá pra entender muito, mas eu vou copiar o que eu estou vendo. Lá tem só umas areazinhas claras aqui. Lá tem só um pincel aqui, galera. Lembrando que esse papel é o papel Honey Mule Nostalgie. Então, ele é um papel que é muito fácil de escurecer, tá? Então, tome muito cuidado, você iniciante aí que quer pegar uns papéis pra experimentar. A dica que eu dou pro papel Honey Mule é trabalhar com graduações mais duras, tá? As que seriam as mais claras. Porque ele é um papel muito, assim, não é muito, né? Ele é um papel que, ao mesmo tempo, ele é poroso e sedoso, né? Ele é um papel gostoso de trabalhar, só que você tem que saber trabalhar com ele. Eu já estraguei muito papel de Honey Mule, né? O costume de usar papel liso, e papel liso você tem uma certa dificuldade de escurecer o desenho, né? Agora, o papel da Honey Mule, não. Ele escurece muito fácil. Então, pra fazer rosto... Pele clara... Tem que ter um certo controle aí. Bastante experiência. Essa área aqui, como ela é bem... Bem escura, então eu não tô me preocupando muito, assim, em escurecer, tá? Porque é... Ela é escura mesmo. É uma parte bem escurinha, então... Eu só quero marcar bem os detalhes. Deixa bem marcadinho os detalhes. Pra depois tudo combinar, né? Porque eu vejo muito pessoal errando o rosto, galera. É proporção, tá? Realismo. Né? Se você é iniciante e não tem noção de traços, de... Né? De... Desenhar a olho nu. Não tem experiência. Eu vejo uma galeria que tem um preconceito, né? Com quem utiliza a mesa de luz. Sabendo que o realizam... Na verdade, o traço quase não existe, né? Não realizam. O traço é mais uma ilusão mesmo. O que existe é o volume, a sombra, o contraste, né? Agora, eu vou começar a contornar aqui. Vamos lá. Aguando. E... Aguando. E eu preciso seanna e peçando a mesa... Agora, eu acho que eu tô fazendo nela. Tá vendo esse traço, pessoal, que eu faço? Eu tô fazendo esses traços aqui porque eu sei que aqui é bem escuro, tá? Então, esses traços que eu tô puxando, eu vou puxar um sombreamento a parte dele também. Vou preservando as áreas mais claras ali de manchas de luz que eu vejo e eu vou quebrando esse traço, puxando um sombreamento. Todo desenho é isso, pelo menos a grande parte dos desenhos realistas é dessa forma. Aqui é bem escuro. Ó, esse traço aqui da flor, também eu vou puxar um escuro. Aqui nesse pedacinho já não é tão escuro, não é esfumaçado aqui. Aqui tem tipo um espinho da rosa. Eu vou preservar também e vou escurecer aqui em volta. Aqui tem umas rachaduras aqui na imagem, ó. Bem aqui, a parte do crânio. Essa parte aqui da maçã, não sei se é a maçã do rosto, como que se chama. Tem umas rachaduras aqui. E é legal tá fazendo. Deixa eu só diminuir aqui a imagem pra vocês verem como é que tá ficando isso por inteiro. Então, vamos lá. E a imagem, aos poucos, vai se formando, tá, pessoal? É isso aí. Vou fazer mais um pouquinho. Vou pegar o lápis 2B aqui. Porque aqui a gente não... eu não vou escurecer muito. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode deixar aí nos comentários, tá? Lembrando que tem um curso profissional de desenho realista, pra você aprender todas as técnicas. No final, você ganha suporte. Aliás, você ganha certificado e no curso, durante o curso, você tem o suporte com o professor. Tá? Só que esse curso, ele não é meu. Eu sou afiliado do curso do professor Reginaldo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E é um professor, assim, excelente de realismo. Pra quem tá procurando um curso aí, bom, de baixo custo. Qualquer dúvida, vocês podem tá deixando aí nos comentários. A medida que eu vou avançando no desenho, as outras partes que eu estava fazendo, vai ficando mais fáceis de entender também. Por isso que eu falo, né? O processo de construção, ele é estranho, mas depois ele é gratificante também. Vou jogar uma iluminação aqui, contorno do osso. O processo de construção, ele é estranho, mas depois ele é estranho, mas depois ele é estranho. Para o professor Reginaldo, ele é estranho. Hoje ele é estranho, mas depois ele é estranho. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou começar a fazer aqui a parte de cima, galerinha. Fazendo umas marquinhas aqui. Eu vou começar a fazer aqui. Eu vou começar a fazer aqui a parte de cima. Suave, né? De contraste mesmo, de tonalidade. Eu vou passando ali o esfuminho. Eu vou depois trabalhando com o lápis. Aqui a gente puxa um escurinho também e aplica a leveza da mão. Pessoal, degradê é trabalhar a leveza da mão, tá? Aqui já tem uns detalhezinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vou começar a contornar aqui um pouquinho. Já a gente já vai fazer, ou eu pelo menos vou fazer aqui a partir de dentro do olho. Cavidade do olho, né? Cavidade do olho, né? Sei lá. Cavidade... Do crânio. Nem precisei passar o lápis aqui, pessoal. Só o esfuminho que já tava com a ponta meio suja mesmo. Já deu um efeito legal. Depois eu só vou jogar a borracha elétrica aqui pra fazer uns destaques de luz bem intensos, né? Vai ficar bem legal. ... ... Eu acho que ainda tem que escurecer mais um pouquinho aqui essa área, eu não sei. Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho, pessoal, e depois eu vou vendo, né? Eu vou consertando, ajustando algumas áreas do trabalho, tá? Vou fazer só mais um pouquinho aqui. Não sei se eu vou dividir esse vídeo, se eu vou colocar tudo em um só. Eu vou tentar puxar uma textura, pessoal. Tem uma textura na parte dentária aqui e muitos detalhezinhos. Vamos lá. 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 Aqui já começa o sorriso. Já vou marcar aqui. O que eu tô fazendo, galera? É só marcando os traços aqui pra eu não perder o completo. À medida que a gente vai trabalhando, passando esfumir, passar pincel, a gente vai perdendo alguns detalhezinhos. Bom, pessoal, continuando aqui, eu vou começar a colocar alguns detalhezinhos escuros aqui, ó. Mas não vou fechar, assim, o completo, né, o preto absoluto aqui, porque tem alguns detalhes que são do dente, né, e eu quero preservar. Então, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho de longe pra você ver como tá ficando. E eu vou aplicando os detalhezinhos aos poucos, tá, pessoal? À medida que eu vou sombreando, que eu vou, né, conseguindo ver os detalhes, eu vou encaixando eles aqui. É claro que não dá pra copiar todos os detalhes 100%, mas aqueles detalhes que são mais gritantes, né, a gente tem que ir fazendo. Que pode dar diferença depois no trabalho. Aqui, pessoal, nessa área aqui, é bem escuro. Então, eu vou já preenchendo já. Só tem algumas manchinhas de brilho aqui no dente. Vou fazer bem suavezinho. E essas coisinhas, esses detalhezinhos que eu vou fazendo, galera, são coisas aleatórias, tá, são manchinhas aleatórias que eu vou fazendo. Não é nada assim, algo... Uma regra, né? Que tem que ser assim. Esse cano, ele tem tipo um buraco aqui. Esse buraquinho, pessoal, a gente tem que dar uma profundidade nele. E, ao mesmo tempo, uma estrutura. Uma base, não sei como se... como é que eu posso falar isso aqui. Esse detalhe aqui do rosto, pessoal, tem tipo uma textura aqui, também. Eu vou tentar fazer aqui essa textura, né, um buraquinho. Algumas texturas em volta. Fazer umas rachaduras aqui. Aonde é bem escuro, eu já escureço, né, do profundidade. E essa textura aqui perto desse buraquinho aqui do osso. Cheio de outros buraquinhos, sei lá, parece tipo uma parte bem texturizada. Vou começar a dar profundidade aqui, pessoal. Isso aqui é um detalhe, hein, pessoal? É um detalhe. E todos os detalhes, assim, que são chamativos, principalmente em desenho de retrato, eles têm que ser muito bem feitos. Muito bem caprichados. Compreendem, galerinha? Porque... Às vezes, por conta de um detalhezinho, o seu trabalho... Ele não fica parecido. Ou, às vezes, não tem aquilo que... Que a imagem original tem, né? Até porque, no realismo, galera, a intenção não é sempre fazer igual, mas sim... Assim, fazer... Acabar fazendo melhor, né? E quando eu pego um desenho pra fazer, galera, eu sempre tenho a intenção de fazer melhor que a imagem da referência. E quando você já sabe uma técnica, ou seja, né, já domina uma técnica, fica tudo mais fácil. Aqui, galerinha, eu vou colocar alguns detalhezinhos pra meter a borracha. E aí, eu vou colocar alguns detalhes. 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 Tá meio estranho, né, galera? Mas é assim mesmo. Pois tudo faz sentido. Deixa eu fazer mais uns pontinhos aqui dentro. Aqui em volta desse buraco tem tipo um relevo. Então, eu vou fazer esse relevo aí, galera. Vou terminar essa parte aqui. Aqui tem bastante textura. Aqui tem bastante textura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os escuros, né? Para dar mais forma aqui nessa área. Tchau, tchau. Esses detalhezinhos em branco aqui, galera, que eu fiz, eu não vou apagar. Vou deixar assim mesmo, vou passar um pouquinho de pincel. Olha como o pincel pessoal tira a rusticidade do lápis. Eu acho uma textura bem diferente, bem esfumaçada. Tchau, tchau. 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 Essa cavidade aqui. Vou retocar aqui essas manhuras. Ficando interessante. Ficando interessante. Aqui em cima, pessoal, eu vou utilizar o lápis 2B. Eu poderia até usar um HB aqui em cima. Ficando interessante. Esse sombreamento aqui, galera, eu vou puxar com papel. Porque eu não quero que manche muito, né? Ele esfumindo. E normalmente ele escurece mais. E aí E aí E aí Tem um papel já que tá meio usado aqui. Vou puxar esse sombreamento. Tem um papel já que tá meio usado aqui. Tem um papel já que tá meio usado aqui. E aí E aí Tem um papel já que tá meio usado aqui. E aí E aí Se você ainda tá aqui, galera, se vocês ainda não se inscreveu no canal. Não perde tempo não, pessoal. Os conteúdos que eu faço aqui... Vai ajudar muito quem tá iniciando. Às vezes tem alguém que quer pegar algum macete, alguma ideia. É porque cada pessoa tem um jeito, né? Um jeito, né? De desenhar, de trabalhar. Eu sigo vários canais de desenhistas. E cada um tem a sua maneira, apesar de ser semelhante, de aplicar às vezes as mesmas técnicas. Tem algumas coisas ali que são diferentes, né? Algum macetinho, às vezes até a forma mesmo de sombrear. Ó, já vou sombrear direto aqui. Aqui, ó, bem nessa região aqui tem uns detalhezinhos. Então eu vou tentar produzir aqui também. Um papel poroso, galera, não tem necessidade, muita necessidade, assim, de você fazer várias camadas pra você fazer um preto absoluto, tá? Porque o papel poroso, ele já ajuda a soltar bastante dessa fuligem do grafite. E você consegue espalhar com o pincel, dando bastante profundidade, né? Preenchendo bem também os poros. E por essa questão também que o papel poroso, ele escurece, né? Que é mais fácil. Que é mais fácil. E não vou apertar muito o grafite, vou dar até uma quebrada no escuro, ó. Fazendo uma passagem mais suave. Vou usar o lado 2B aqui. Só pra conectar essa área aqui. Então, vamos lá. Aqui nesse canto que é bem escuro. Vocês estão vendo, pessoal, onde eu quero preservar uma área mais clara? Às vezes eu tenho que fazer algum outro tipo de textura. Vocês vão ver que eu vou preservando, né? E nisso que eu vou preservando, eu vou suavizando também as laterais, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho o lápis aqui. Agora eu vou passar o pincel, pessoal. Olha como ele fica bem escuro. Olha como ele fica bem escuro. Agora eu vou escurecendo aos poucos aqui, ó. Esse cantinho. E é isso aí, galera. No próximo vídeo eu vou estar mostrando mais partes desse trabalho aqui. Tá vendo que ficou só um clarinho? É isso aqui mesmo que eu queria, tá, pessoal? Espera nessa tonalidade que eu vou chegar aqui. Vou colocar alguns detalhezinhos. Não sei se vai ficar legal esses detalhezinhos. Agora vou mostrar de longe pra vocês verem. É isso aqui, pessoal. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.